Essa é a grande vantagem de quem produz. E você vai conferir agora lá da produção, certo Nunes? É isso mesmo, vamos ver o que está chegando agora na loja. Então vamos lá. Olha só, essa é a garantia de procedência, a Groen, gerando divisas para o nosso município. Aqui está a nova coleção da Groen, que está chegando nesse momento na loja para você. Verdade, é realmente especial, viu pessoal? Dá só uma olhada no acabamento deste terno aqui da Groen. E você já sabe, a Groen está presente em todos os momentos da sua vida. É isso aí.